Quarta é dia de peixe, quarta é dia de peixe hoje, com muito pesar, né? Pra todos aqueles que perderam seus parentes, seus entes queridos, seus colegas, né? Minha fun... Nossa, é muita gente, né? Agora muita gente conhecida perto da gente, tá se indo, com essa doença terrível, tá triste, né gente? Tá triste mesmo. É, vamos falar aí agora de coisas boas, pescaria, né? É uma das coisas que alegram várias pessoas que gostam, né? Desse esporte, pescar. Como se diz, o mundo não para, né? As coisas não param, mas a gente tem que se cuidar, viu gente? Lembrar bem, se cuidar, máscara sempre, né? Vacinar, muito importante vacinar, pra imunidade atingir o maior número de pessoas, né? Pro contágio cair, mas tá difícil. Meus sentimentos a todas as pessoas que perderam, né? Seus entes queridos aí, mais uma vez. A gente aqui em Planura tá sentindo muito, muita gente conhecida, né? É frutal, toda a região, Brasil todo. Terrível, terrível. Nunca pensamos em passar por isso. Vamos lá? Gente, esfriou legal agora, ó. Blusa de lã. Quer dizer, seu inverno chegou e chegou mesmo. Aqui temperaturas na parte da manhã entre 13 e 14 graus. Bem frio pra cidade de Planura, que não tá acostumado com isso. Peixes bem ativos, como vocês viram na dica de final de semana, bastante curvina. Na dica da segundona, piaparas, piaussus. Pequenos, mas bem ativos, alimentando ainda. É, a quarta é dia de peixe, hoje eu não vou deslocar muito longe. Vou pescar aqui perto, pra ver se dá pra ser realizada essa pescaria aqui, né? Aqui em Planura, aqui no quintal de casa mesmo, sozinho, hoje não tô com ninguém, né? E, vamos lá, vamos tentar ver se a gente faz uma pescaria pra alegrar vocês. Puscas usadas, miçanga, miçanga e milho. Ó. Oi, o celular tá falando sozinho ali, é o auxiliar, né? Então, vamos lá, vamos lá tentar fazer essa pescaria. Quem quer saber sobre o rio, como é que tá funcionando a piapara? Você tá mostrando aí no Instagram que o rio tá cheio, tá enchendo. Não é bem assim, né? A gente tá com regime de barragem, as barragens estão soltando água, acredito, acredito que seja pra dar um alento lá pra Itaipu. Então, solta desde a primeira, todo dia tem água nova chegando aqui em Planura. Essa água nova faz o quê? Durante a semana que a geração de energia é maior, encher esse perímetro aqui, que é o perímetro urbano de Planura, né? Perto da ponte que está perto da barragem, né? Quer dizer, nós estamos pelo rio aqui, a seis quilômetros da barragem, no máximo. Então, ele pega esse volume de água, mas pra baixo tá seco, viu, gente? Mas pra baixo tá seco. Essa água tá passando direto pra água vermelha, água vermelha tá passando direto pra outra barragem, e tá sendo assim. Mas, aqui consegue manter o nível, porque nós estamos perto da barragem, né? Explicações feitas, vamos lá fazer uma pescaria? Que é isso que interessa? Isso aí. Valeu, galera! Ó, moçada, o primeiro peixinho saindo, observando o peixe que tá comendo bem longe, as iscas é aquela que eu falei, missão e milho seco. A minha é um peixe pequeno, mas ficou, né? Coita de rodinha, posso seguir aí? Tá com coita de rodinha? Não, não é grande a poita. É um curral, gente, que eu não sei o que eu falei. Aí, agora, virou. Ó, água brava, né? Esse parece ser grande, mas na verdade é só água brava. Ó, lá. Pegando longe da canoa, difícil a gente ver isso com água brava, né? Geralmente pega mais pé, mas no inverno já tá bom, hein? Bonitinho. E a outra vara lá, ó, aí, a outra vara lá tá ferrada. E vamos pra soltura desse peixe, peixe no inverno, né? Comendo dessa maneira, ó, ó. A outra lá, ó. Puxou um pouquinho esse. Bem, tá legal aqui, hein? Ó lá, peixe bom. Foi embora. Vai, galera. Ô, gente, ó. O Guidão Zoom lá, ó. Curimba no milho. Será que tem peixe? Tem nada. Parabéns, curral. Valeu, galera. Ó, galera. Acesse o nosso site www.youtube.com.br . 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 A chumbada aqui acho que é 130 Pego na miçanga Miçanga Fazenda ainda é feita Chumbada aí gente, 130 gramas Vamos lá, vamos fazer a soltura desse peixe Que peixe bom, peixe bom é na água Vamos lá Canoa lá do Fabinho Gordinho, gordinho, gordinho está pegando o primeiro peixe dele ali Na vida, na vida, na vida É mesmo gordinho? É, primeiro Primeiro peixe dele na vida O João é ruim, hein? Aê! Valeu, gordinho Ok, dá um zoom lá Fico na pingadinha Com 150 gramas, hein? O peixão queria comer a portada Vamos ver se sai, né? É pequeno, é a força da água aqui É muito É muito É a Piapara É a Piapara mesmo Piapara na miçanga A Piapara, olha aí na miçanga Que maravilha Olha aí, gente Olha o tamanho da chumbada Aqui está pingando Peixe na miçanga Vamos lá, vamos soltar esse cara Aquele peixe bom é na água Vamos lá A senhora Piapara Essa é difícil filmar debaixo d'água Que tiro Parabéns, galera Gente, o tanto de Piapara que tem Eu acredito que seja Piaparinha, né? Pelo batidinho aqui Mas tem muito, hein, cara? Sinal que Ó E é ela mesmo, ó Olha, na miçanga Olha como tem Como tem bastante Se Esse peixe desse tempo de crescer Nossa, ia ter demais, né? Ia ter demais Vamos lá Vamos lá fazer a soltura dela O peixe bom é na água Aí Foi embora Ó Moçada Quarta É dia de peixe Lá Vamos ver É usar para não escapar, né? Essa água está muito brava Volta a linha, meu Deus Ó Vai mesmo Vai mais para o barreto Que é para aí Vai voltar aqui Para me escudir E aí Vai mais para a linha E aí 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 Não posso te, e não canto te contar. Não posso te, não deixo que não te volte. Só não quis me deslustrar. É uma amiga que faz, é que a luz é do meio. É uma amiga que faz uso de deslizador. É uma amiga que faz, quer dizer, a luz é do meio. A luz é do meio, a luz é do meio. É o que a luz é do meio. É o que a luz é do meio. É o que a luz é do meio. Duas cumbadas de 150 gramas não é fácil arrastar não, é? Aí, humildinho. Tá bom, né? Vamos lá, soltar esse cara. Olha o Rodolfo aí, ó. Ei, Rodolfo, vamos pegar um daqui a pouco, Rodolfo. Pesce bom é na água. Bora, valeu, galera. Eu sou banho, domingo, vocês querem fazer a marinha, tá? Olha, uma água brava, brava mesmo. Opa, pesce bom é na água. Será que tem? Tem nada, né? Olha aí. Olha aí, não tem não. As duas na miçanga. Será que tem? Tem é muita, muita peparinha, hein? Olha aí. Que maravilha. Futuro. Peixe um, peixe dois e peixe bom é na água. Eu vou lá. Tchau, tchau, tchau. Passe a... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?